Olá seguidores do World Silver Brasil, hoje vamos falar sobre a Round de Cobre, Walking Liberty, de uma onça. Modelada na Walking Liberty, de Half Dollar, a frente mostra Lady Liberty, caminhando em direção ao sol nascente, com a bandeira americana pendurado em seus ombros e um ramo de oliveira em seus braços. Podemos ver escrito Liberty e em God We Trust. O verso apresenta uma águia americana, símbolo nacional americano, em um penhasco rochoso. As inscrições incluem o nome da casa da moeda, neste caso Golden State Mint, peso e pureza. Seu peso é de 31,103 gramas ou 1 troy ounce, pureza 99,9% de cobre, diâmetro 39,3 milímetros, com a borda serrilhada. As rounds de cobre estão ganhando popularidade entre colecionadores e investidores de metais preciosos. Comparado aos produtos de ouro e prata, as rounds de cobre são muito mais acessíveis para o investidor médio. A variedade de modelos disponíveis também ajuda a aumentar a popularidade dos produtos de cobre entre os colecionadores. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo nosso site www.worldsilver.com.br Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.